E eu sou a minha vida do povo, beijo como um som, pode liberar A minha perna de chão, sou eu, você, quem está, por um dia envolvente A minha vida do povo, beijo como um som, pode liberar Devo se jogar em um bolso, beijo como um som, pode liberar Devo se jogar em um gel, quem está na festa Devo se jogar em um bolso, beijo como um som, pode liberar E eu sou um som, pode liberar Música 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 Música